Me perguntaram aqui no canal se é possível a fissura anal cicatrizar sem cirurgia. Vamos dar uma olhada nisso? Olá, eu sou o Dr. Marcelo Werneck. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e lembra de curtir o vídeo, que vocês me ajudam a fazer mais vídeos pra vocês. Então vamos lá. A fissura anal é um corte na região do ânus. E a fissura crônica é aquele corte que, de tanto machucar mesmo a região, ele já não cicatriza bem. A fissura anal tem vários tipos de tratamento, sendo que um deles é a cirurgia. Mas existe também o tratamento clínico. A fissura, depois que ela machuca muitas vezes, ela já tem uma chance menor de cicatrizar. Então por isso que a cirurgia seria um tratamento eficaz, porque a gente tira aquele tecido doente e deixa uma ferida saudável pra cicatrizar. Mas vamos ver o que a gente pode fazer que ele não seja cirúrgico e também resolva. A fissura, então, é um tecido que ele já machucou muito e ele não tem uma circulação de sangue boa. Então a gente precisa aumentar a circulação de sangue naquele tecido ali. Como que a gente pode fazer isso? Existem algumas pomadas que vão fazer um relaxamento do músculo do ânus. E com isso melhora a circulação de sangue pra cicatrizar de vez. Além disso, os banhos de assento ajudam muito porque o calor local ajuda tanto nesse relaxamento do músculo, como no aumento da circulação de sangue. Então se a gente usar as pomadas adequadas, e aqui a gente tem várias pomadas, já fiz um vídeo sobre isso. Existe o Diltiazem, Isossorbida, Nifedipina. A gente pode associar anestésicos também. E associar isso tudo, o banho de assento, ela tem uma chance maior de cicatrizar. E fora isso, é fundamental o bom funcionamento intestinal. O intestino que funciona demais ou o intestino preso podem machucar aquela região. E aí vai impedir a cicatrização de vez dessa ferida. Existe então um tratamento sim que não seja cirurgia. A gente vai observar como que vai evoluir esse tratamento. Se a pessoa estiver tendo uma melhora de sintomas, muitas vezes a gente pode acompanhar por um período de até 6 meses pra ver se tá melhorando ou não. Se não tiver melhora, aí o tratamento vai ser cirúrgico mesmo. Existe uma outra opção que é o uso da toxina botulínica, ou do Botox. A toxina botulínica, ela bloqueia o músculo. E com isso, se a gente aplicar naquele músculo do ânus, ele vai relaxar, levando a um benefício de circulação de sangue pra cicatrizar de vez a fissura. O Botox tem a vantagem de ser um bloqueio temporário. Então, com o tempo, aquele músculo volta a contrair. Então, dá tempo da fissura cicatrizar sem ter nenhuma lesão muscular. Na cirurgia, o que a gente faz? Em geral, tira a fissura e faz um pequeno corte no músculo ali pra relaxar também, tendo esse mesmo efeito. Só que aí é um relaxamento permanente, porque a gente cortou aquele músculo. Então, a gente tem várias opções e tudo tem que ser bem indicado, de acordo com cada caso. Tem casos que a gente, na primeira avaliação, já sabe que ele não vai ter uma boa evolução. Aí, nesse caso, é melhor operar mesmo pra resolver de forma definitiva o problema. Então, se você se interessa por esse assunto, se inscreve aqui no canal, que você vai achar muito mais vídeos sobre fissura. Tem uma playlist inteira sobre isso. Muito obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri